Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Paulo Amazonas, trazendo mais uma dica interessante de inglês pra você. Presta atenção na seguinte expressão, first come, first served. Ao pé da letra, primeiro a vir, primeiro a chegar, primeiro a ser servido. Faz algum sentido? Imagina que você quer ir a um restaurante e que você liga pra saber se tem reserva, se tem alguma fila de espera. E aí, quando ele já tem o telefone e você faz o pedido, eles falam pra você, first come, first served. Nesse momento, quando ele fala essa frase, quer dizer o seguinte, olha só, não tem reserva. À medida que você for chegando, você vai sendo servido. Primeiro a chegar, primeiro a ser servido. Isso deixa claro que não tem reserva. E isso também não serve só pra comida, isso daí serve pra serviços também, ou produtos. Imagina que você vai comprar aí um ingresso, você liga pra lá e o cara fala pra você que não tem reserva. É first come, first served. Vai vender enquanto durar os estoques, tá ok? Então você tem que correr pra lá pro local, tá certo? Então essa é uma expressão bem interessante que é usada muito aqui no dia a dia nos Estados Unidos. Espero que vocês tenham gostado da dica. Se você gostou, compartilha com os amigos. Forte abraço!